O Diney é um jogador identificado com a torcida, é ídolo. Se ele se aposentar, qual função ele deveria ter no Vitória? Eu acho que ele tinha que ter uma função no Vitória, trabalhar ou como diretor, ou como coordenador da base. Alguma coisa tinha que arrumar para ele fazer, que é um cara que tem identificação com a torcida e também é um cara que é ídolo. E tem uma cabeça boa também, é um cara do bem. Eu acho que ele ajudaria sim o Vitória. Não pode fazer que nem o Viafra. O Viafra se ofereceu para ajudar o Vitória, mas descartaram, não colocaram o Viafra para ajudar de alguma forma o Vitória. Tem que colocar o Diney para fazer alguma função se ele mesmo se aposentar esse ano. Vamos ver o que vai acontecer até o final da Série C. Forte abraço!